O Brasil é uma coisa muito careta. Careta, mentirosa, suja, malcherosa. E está completamente descrente, a população está descrente. Não quer participar, porque não é brinquedo, não. A contradição é muito grande. Porém, a gente tem que ter com muita humildade o esforço disciplinar, dizer, meu irmão, o preço da carne, o preço do feijão, que está tudo estourando aí no supermercado, tudo isso é a política que resolve. Então, fora da política, não tem solução. É uma desgraça? A palavra M é... Estou bem, estou entendendo. É uma merda? É isso. É o que o nosso povo fala. Mas assim, e aí? Não tem outra coisa para botar no lugar. Não tem um algoritmo, não tem um... É, não tem como você acabar com a política na sociedade. Não tem. Mas você pode mudar o sistema. Tem que mudar o sistema. Mas a gente não consegue. Por isso que é frustrante. É, mas a minha geração conseguiu. Conseguiu? Olha, eu tenho 63 anos. Sou um avô, uma baseada que está ouvindo aí a gente. Tem a idade do meu pai. Pois é. Mas eu sou avô, tenho dois netos. Então, veja, a minha geração, quando tinha a idade de vocês, era vigiada por uma ditadura. Sim. Então, ter o baseadinho ia dar problema sério, porque não era algo... Não, o fato da gente estar aqui conversando. Era cana. Era cana, era tortura, exílio, muita gente morreu, muitos equívocos e tal, muita coisa. E nós nos levantamos, uma geração inteira, com um grande consenso. Não era só democracia. Era conservadores. Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Franco Montoro. Tudo era gente conservadora, sob o ponto de vista de economia política, de costumes e tal. Todos conservadores, mas democratas. E a turma comunista, agressiva, revolucionária, trotskista e tal, juntou todo mundo, fizemos um consenso. Demorou, demorou, demorou. Alguns tombaram, alguns morreram, outros votaram. No fim, ganhamos. Tudo o que a gente quis fazer, nós fizemos. E produzimos um milagre. Redemocratizamos o país. Demos ao país uma nova Constituição. Restabelecemos as eleições diretas. Fizemos uma anistia para votar todo mundo que estava fora do país. E era tudo o que a gente queria. Foi 100%. Onde é que nós fracassamos? É que não era só essa a tarefa. A tarefa não era só devolver a democracia. Era construir um novo modelo econômico. E de lá para cá nós temos fracassado. E de lá para cá nós temos fracassado.